Curaqueira, Corujinha do Mato, Suindara, Orelhuda e a sensação do momento, o mocho dos banhados. Essa turma de penas tem agitado a cidade de Americana, interior de São Paulo. Afinal, muitas delas haviam desaparecido dessas bandas. Até que este observador de aves resolveu dar uma força. Desde 2006, ele dedica parte dos seus dias e noites para protegê-las. Hoje eu tenho mais tempo aqui do que em casa. Gustavo resolveu apadrinhar as corujas depois que viu uma delas morta na vizinhança. Um dia antes eu vi aquela ave olhando para a gente e foi um fato muito legal. E de repente, no outro dia, se eu encontrar o bichinho morto, eu falei assim, não, isso daí não está certo. Ainda mais que eu estava com o meu filho, foi um choque para ele. O mocho dos banhados é considerada vulnerável à extinção. Motivo? Perda de habitat. Essa espécie faz seus ninhos no chão, em meio à mata. E a intensa expansão imobiliária em Americana tem dizimado muitas áreas verdes. O habitat dela é em campo, né? Você pode ver que não tem uma árvore, não tem nada, porque ela vive em campo. Ela necessita desse tipo de braquiária. A área que ela faz ninho não é em buraco, não é em árvore, não é em arbusto, não é nada. É simplesmente nas braquiárias, né? Ela faz ninho dentro das braquiárias, ou seja, ela só faz um duto. Ela joga o capim para cá, joga o capim para lá, vai se ajeitando, né? As corujas são conhecidas por terem hábitos crepusculares. Saem durante a noite para caçar e alimentar os filhotes. Mas os mochos também podem ser vistos durante o dia. Já habituados à presença humana, eles atraem quem gosta de fotografar aves de rapina. Dá para chegar bem pertinho. O problema é que essa proximidade também pode ser perigosa. Nota que a perda do habitat dela faz com que ela se refugie nesse lugar. Nós estamos debaixo de uma lona erguida para o pessoal da horta. Nós estamos do lado da horta. E o que acontecia há dois anos atrás, né? A gente encontrava essa espécie morta nos morões, nas calçadas, no chão, né? O que acontece? Ela é uma espécie de coruja, ela está acostumada com os seres humanos. Ela deixa chegar nessa aproximação. O maior medo da gente hoje, de conscientizar a população, e graças a Deus eles agora acostumaram e convivem bem com ela, é a parte de... Antigamente eles matavam, né? Essa espécie do jeito que ela está aí, assim. Uma pedrada, uma paulada. E agora é hora de alimentar. Vamos deixar ela se alimentar. Vamos sair, porque agora ela vai procurar a mãe dela e a alimentação. Há poucos estudos sobre esta ave, mas sabe-se que perturbações no ambiente podem levar a espécie a desaparecer da região. Para piorar, elas também têm sofrido com incêndios. A sinalização espalhada pelos terrenos não adiantou. Da última vez, nem a placa resistiu ao fogo. Aqui é o que sobrou das queimadas. Os ovos que a gente estava mantendo no local do Ninho. Só que com o incêndio, foram todos destruídos, né? Sobrou apenas alguns fragmentos só. O incêndio começou a partir das duas horas da tarde. Começaram a ligar para mim. Foi onde a gente veio, mas infelizmente não conseguimos fazer muita coisa. O fogo se alastrou de uma maneira que incontrolava. Não conseguimos mais apagar. A gente conseguiu manter apenas aquela área onde hoje serve de dormitório para os filhotes. Segundo esta bióloga, que também observa aves, além de destruir o local dos ninhos, as queimadas também matam os animais que servem de alimento para as aves de rapina. Prejudica 100%, porque é uma espécie de coruja que necessita de campos, né? Dessa área com o capim mais alto, que é onde ela vive, onde ela dorme, onde ela guarda, onde ela mantém os filhotes e onde está o principal alimento dela, que são os roedores, que são esses pequenos visouros, enfim, animais menores, lagartos. E quando você tem uma queimada, você destrói 100%. A cada meia hora a 48 minutos no máximo, a mãe chegava com um roedor para alimentar os filhotes. Após o incêndio, ela levava de 3 a 4 horas para achar um roedor para entregar para os filhotes. Não, a gente tinha que fazer algo. Gustavo montou uma brigada de combate a incêndios. Mesmo assim, ainda faltava um item essencial nessa batalha. Convencer a vizinhança sobre a importância de proteger os mochos e a mata. Hoje, o cuidado com as corujas passou a ser rotina no bairro. Sempre de olho. Nossa, chega, a primeira coisa que a gente vai é ver onde estão as corujas. Entendeu? Isso é o dia inteiro. Bom, eu trabalho aqui há 6 anos nesse bairro e sempre avistava essas corujas. E não tinha noção que era de tão importância assim para o nosso Brasil. A minha parte responsável é ir para ver se o pessoal não taca fogo, não mexe nos ninhos. Agora, o próximo passo é conseguir que a prefeitura da cidade transforme as partes ainda verdes do bairro em áreas de proteção permanente. Tanta dedicação deu certo e mais corujas nasceram neste ano. Um resultado de encher os olhos. O meu maior presente, no meu aniversário, os bichinhos nasceram. Foi espetacular. A cidade me ensinou muita coisa. É, com paixão, me ensinou dar mais valor à vida. Eu queria, na verdade, que mais pessoas fizessem isso por um beija-flor, por um pardal, por um cambacica, por qualquer bichinho. O ser humano precisa de coisas desse tipo para ele ver que nem tudo está perdido. Legenda Adriana Zanotto